E aí, beleza? Ótima tarde pra você, torcedor atleticano, pra você, torcedor alvinegra, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da sala de imprensa da Cidade do Galo, nesta segunda-feira. Tá começando o mês de junho e os jogadores do Atlético seguem se preparando pra quando o futebol tiver a sua volta oficializada. Nada de definição ainda com relação ao retorno do Campeonato Mineiro ou ao início do Brasileirão. Mas o técnico Jorge Sampaoli e sua comissão técnica preparando os nossos atletas pra esta situação. E a gente vai bater um papo agora com o Diego Tardelli, que já tá aqui posicionado. Fala, Tardelli, beleza, cara? Tudo bem contigo? Boa tarde pra você. E já vamos de cara, né, lembrar do domingo, ontem, tivemos aí a reprise da final da Copa do Brasil de 2014. Um jogo muito importante pra você, onde você teve a oportunidade de marcar um gol, mais um, num clássico, um gol decisivo. Numa competição que até então você ainda não tinha balançado as redes, né? Vamos relembrar um pouquinho esse momento. Passaram-se aí seis anos, mas a memória parece que segue viva dentro de cada um que testemunhou e vivenciou aquele momento. Boa tarde pra você. Deixa eu só aproveitar aqui, só para fazer dois ajustes. Primeiro, nessa máquina, agora vai. Fábio Santos está ali, até posicionado, deixa eu aproveitar até para ligar mais uma vez o microfone, que deu um mau contato no microfone, Tardelli. Pronto, agora vai. Agora sim eu. Agora eu vou te pedir, cara, para fazer a mesma resposta, já que tivemos esse problema do áudio. Mas a lembrança da final da Copa do Brasil viva na mente de todo mundo ainda. É especial, foi preparado alguns dias antes, foi legal, foi bacana demais. Acho que tivemos um problema com o microfone. Vamos trocar o microfone? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar outro microfone e disponibilizá-lo ali para o Tardelli fazer a entrevista dele. E você acompanhando ao vivo aqui pela TV Galo, em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Inscreva-se, aproveite para curtir esse vídeo e deixar aí o seu comentário, a sua participação. Ative as notificações, também para ser informado sempre que um novo vídeo for publicado em nosso canal. Siga o Atlético nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr. Tem também o nosso canal no Spotify, hein? Várias playlists no Spotify à disposição do torcedor atleticano, da torcedora Alvinegra. Além do TikTok, que é uma grande novidade também para a galera que está ligada nas redes sociais. Vamos lá trocar o microfone agora assim. Deixa eu passar esse outro microfone aqui para o Tardelli. Tardelli, vou até pedir para você passar um álcool nele antes. Porque aí está tudo certo. Aí você pode usar esse microfone. Acho que você pode usar na mão mesmo, sem problema nenhum, Tardelli. Beleza. Aí fica mais tranquilo. Mas vamos lá, vamos falar de novo da Copa do Brasil, velho. 2014 foi há seis anos, mas ontem a reprise do jogo e muitas emoções à flor da pele. Um jogo especial para você, inclusive. Foi bastante especial, sim. Como eu disse, estava do lado da minha família, com todos os torcedores curtindo esse momento, relembrando. Enfim, foi bastante especial, assim como foi no dia, né? Então, sempre tem aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo. E, enfim, é bacana demais estar relembrando coisas boas. Ainda mais para a gente, nós, jogadores que tivemos a oportunidade de estar nesse jogo contra nosso maior rival. Então, foi bastante especial relembrar isso. Tardelli, agora a gente está abrindo a oportunidade para que jornalistas possam enviar perguntas, já que o acesso à Cidade do Galo ainda é limitado neste período. Então, temos algumas perguntas aqui que foram enviadas por jornalistas direcionadas a você. Nos últimos anos, você vinha fazendo uma função mais de meia atacante. Hoje, o Atlético não tem um nove de ofício. Você está preparado para assumir a função de um centroavante de ofício? A função que eu venho treinando é praticamente essa posição, né? Que o Jorge está me usando ali dentro de campo como uma referência, né? Apesar que não é o que eu gosto ali, né? De ficar parado ali na frente, de ser aquela opção. Todos que me conhecem sabem o quanto eu gosto de se movimentar bastante. Mas, com o Jorge está sendo diferente, né? Então, ele quer que eu fique ali nessa posição. Espero me adaptar o mais rápido possível, ficar ali, fazer essa função que ele está me pedindo. Mas, super tranquilo. Já joguei em outros clubes nessa posição e, para mim, não vai ser diferente. Bom, e diz para a gente, né? Como é que você tem visto esse período de treinos, sem ainda termos uma previsão, né? Para a volta dos campeonatos. É, está sendo praticamente uma mini pré-temporada, né? A gente sabe o quanto é difícil uma pré-temporada. E a gente fica na expectativa das coisas mudarem, né? Que os jogos possam voltar, que o mundo possa voltar normalmente, né? E a gente está na expectativa aí. Enquanto isso, a gente vai aprimorando, vamos treinando, vamos conhecendo mais o Jorge, os trabalhos dele. Então, acho que também vai ser importante para a gente, para o entrosamento dentro de campo. Enfim, para que seja a cara do Jorge Sampaoli nesse ano. Até lembrando de uma situação, né? Você fez apenas um jogo com o Atlético nessa temporada, justamente no Clássico. Via de um certo período parado. Então, para você, talvez seja vantajoso, entre aspas, né? Esse período, essa readaptação, essa oportunidade de, desde o início, ter a chance de treinar ao lado dos companheiros. Já que você não fez parte de toda a pré-temporada do Atlético. É, se eu não me engano, acho que eu treinei duas semanas, né? Nesse período de 2020. E logo depois, fiz minha estreia contra o Cruzeiro. Foram apenas 20 minutos. Então, por um lado, foi bom para mim. Para mim, adquirir a parte física, o fortalecimento que eu preciso. Alguns ajustes no meu corpo, né? Então, que eu preciso muito. Então, por um lado, foi bom, mas não esperava que seria esse tanto de tempo, né? Mas faz parte. Por enquanto, eu vou me adaptando, vou fortalecendo e ficar preparado para quando começarem os jogos, estar bem. Tardelli, neste domingo, né? Foi veiculada a informação a respeito do Cazares, que no último teste realizado, acabou sendo diagnosticado com Covid-19. Como é que você vê essa notícia? Como é que você recebe? Gera alguma preocupação? Como é que é isso? É, a gente tem tomado todos os cuidados possíveis, né? Principalmente aqui dentro do clube, né? A gente tem feito os testes a cada semana. A medição de febre, etc. Então, infelizmente aconteceu com o Cazares, mas espero que ele possa retornar o mais rápido possível aqui com a gente, né? Então, todas as medidas a gente tem tomado aqui dentro do clube. Então, a gente torce para que ele volte o mais rápido possível com a gente. E sobre um assunto que, às vezes, escapa um pouquinho do futebol, né? Porque o futebol até reflete padrões de comportamento no mundo. Como é que você está vendo os atos contra o racismo ao redor do mundo? E como é que o futebol pode ajudar a conscientizar as pessoas nesse sentido? É, isso não é de agora, né? Que vem acontecendo, né? Isso é uma coisa que a gente... Nós que somos exemplos, né? A gente tem que, obviamente, dar o exemplo. E, lógico, a gente não fica feliz com o que está acontecendo no mundo, né? Não só o racismo, mas com tantas outras coisas. Política, enfim. Então, a gente também torce que não aconteça mais isso, né? A gente não apoia esse tipo de situação. E torce para um mundo melhor. Perfeito. E algumas questões aqui referentes à atividade física mesmo, aos treinos, aos seus treinos aqui na Cidade do Galo, Tardelli. Como é que você se sente depois de fazer um treino pesado, de alta intensidade? Cansado pra caramba. E os treinos são bem puxados, né? O São Paulo, ele exige muito da gente nos treinamentos. É um treino curto, mas ao mesmo tempo longo pela exigência dentro de campo. Então, para a gente está sendo muito bom, porque a gente vai usar isso nos jogos. O que ele vem pedindo para a gente aqui. Com certeza a gente vai fazer isso nos jogos, com intensidade, com volume alto de jogo. E a gente procura descansar o máximo possível para chegar bem no dia seguinte. E se a gente considerar que você faz seis treinos por semana, quantos desses treinos podem ser considerados de alta intensidade? Aqui não tem, não consegue, a gente não consegue poupar aqui não, com o São Paulo. A gente, ele exige todos os dias. E acredito que esses seis dias aí que a gente treina, é com bastante intensidade mesmo. É difícil poupar com ele. E você já percebeu, assim, de repente, depois de um treino mais forte, ou uma dificuldade de se recuperar após treinar pesado, ou após uma partida, já ficou doente, teve alguma virose? Não, super tranquilo. Até mesmo porque, depois que acaba o treinamento, a gente tem toda uma preparação extra-campo. Eu, principalmente, tenho em casa meus aparelhos de recuperar, que é muito importante para nós, atletas. Então, eu consigo me recuperar o mais rápido possível para estar bem no dia seguinte. Então, a gente tem essa preocupação, os nutricionistas estão sempre com a gente aqui, nos orientando, passando medicamento. Enfim, a gente consegue descansar bem para o dia seguinte. Tardali, eu não posso deixar de falar contigo a respeito de uma torcedora, a Flávia, que postou em sua rede social uma tatuagem que ela fez, com a sua assinatura, o seu autógrafo. E, até hoje cedo, nós publicamos o vídeo que você fez especialmente para ela, a Flávia. Eu queria que você falasse um pouco desse carinho que o torcedor, não especificamente a Flávia, mas o torcedor atleticano, a torcedora alvinegra, em geral, tem por você. Um carinho tão grande a ponto da pessoa eternizar o seu autógrafo na pele. Como é que é isso para você? Às vezes, eu não tenho a noção do que eu represento para essa torcida. Então, esse carinho não é de agora. Esse carinho é desde 2009, quando eu cheguei no clube, quando eu fiz meu primeiro ano aqui. E esse reconhecimento é bastante gostoso, porque não tem idade. É criança, é senhoras que me param na rua, adolescentes. E agora a Flávia que eternizou uma tatuagem com o meu autógrafo na pele dela. Então, eu fico sem palavras, mas, ao mesmo tempo, é uma gratidão saber que tudo que eu fiz valeu a pena aqui dentro do Atlético. Com a minha história, com os meus títulos. Então, esse reconhecimento, acredito que vai ficar para sempre. Como eu sempre falo, é bem recíproco esse carinho que eu tenho com o torcedor atleticano e o torcedor tem comigo. Então, agradeço ela mais uma vez e agradeço todos os torcedores que gostam de mim, que torcem por mim. E eu fico feliz que me motiva a cada dia, dentro dos jogos, dentro dos treinamentos. Então, muito obrigado pelo carinho mesmo. E o que vai ficar para sempre, além desse carinho da torcida contigo, é a sua playlist no Spotify. Em breve, a gente vai divulgar a playlist do Tardelli para a galera que gosta de música. Mas já dá para dar uma adiantada aí, Tardelli. O que não pode faltar nessa sua playlist, velho? É, tem dois cantores aí que não pode faltar, né? Um deles, eu acho que eu já sei quem é. Vamos lá, chuta aí. É o Fábio Júnior, né? Acertou. O outro aí, eu já não sei. O outro tem o Belo também, que todo mundo sabe o que eu gosto. E o resto é surpresa. Tá certo, valeu. Tardelli, brigadão. Já participou do treino de hoje. Vai descansar agora, valeu. Valeu, obrigado. A palavra do Diego Tardelli conosco, ao vivo. Aqui na Cidade do Galo. É ao vivo que tem dessas coisas, você sabe, né? Às vezes acontece alguns imprevistos, mas a TV Galo sempre resolvendo todas estas situações. Olha, fica o convite para você que está nos acompanhando, tá? Siga o Atlético nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, TikTok, Flickr. Opção não falta. E principalmente, inscreva-se em nosso canal na TV Galo, no YouTube. Inscreva-se, curta o vídeo. Os vídeos, melhor dizendo, que você assiste. E não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sempre que um novo vídeo for publicado. Ao longo do dia, vamos trazer outras informações a respeito do que aconteceu nesta segunda-feira, aqui na Cidade do Galo. Beleza? TV Galo, o canal da massa. E não se esqueça de ativar as notificações.